Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos hoje falar sobre um assunto bem legal Que é um assunto de tal mãe, tal filha Que tem andado bem na moda ultimamente Ultimamente não, há um tempinho já A gente costuma ver mãe, filha Tanto assim, tanto adulta com neném Ou adulta com uma criança com uns 10 anos Com a roupa igual E a Melissa não ficou de fora Eles fizeram vários modelos Sempre teve modelos bem parecidos Que vai até o 17, que é da minha Melissa Até o 40, que é o adulto Então aí começou essa de tal mãe, tal filha De poder usar igual, né? E acho que eles investiram bastante nisso E agora tem um monte de modelo Lindo, lindo, lindo Vou mostrar alguns pra vocês que eu tenho São os meus favoritos A minha, a que eu mais gosto mesmo É a Beachlide Essa daqui Eu já mostrei ela no... Ah, meu Deus No vídeo da minha coleção De melissas infantis Das minhas mini-melissas E eu tenho ela Também, ó Essa aqui é a que eu acho mais linda Assim, para mim E para ter para o neném também Eu acho essa linda Demais, demais, demais E ela também tem a numeração mel Que essa daqui é a mini Que é do 17 ao 27 Se eu não me engano A mel, que estaria aqui no meio Que é do 28 ao 33 E essa daqui Que é do 34 ao 44 Que tem numeração estendida Tá? Essa é a minha favorita De todas que eu tenho De todas que eu vejo assim De todas da melissa De tal mãe, tal filha Assim, iguais Essa é a minha favorita de todas Eu também tenho essa daqui Que é linda Que é a aranha 7,916 Também dá para fazer tal mãe, tal filha Porém, não tem essa cor Do nosso tamanho De adulto Mas, assim Não precisa ser necessariamente igual Tipo, podia ter sido Podia ser uma prata Com uma dourada Acho que também fica igual Não precisa ser a mesma cor Também, né? Outra, só mais uma Só para encerrar Para encerrar os modelos Que eu vou mostrar Que eu acho assim Eu tenho Acho que se eu tivesse uma filha Eu botaria a minha filha Com ela A minha mãe tem E se meu pai fosse vivo Ele usaria com certeza É a Flox Tá? Com certeza meu pai usaria Acho que Vou voltar ele aqui Vai vir aqui só usar uma Flox Rapidinho Sabe? Só para ver Nossa, meu sonho Ver meu pai de Melissa Quem dera Se pudesse voltar Uns anos atrás E botar uma Flox No pé dele Essa eu acho que Dá para usar a família toda Acho muito legal Eu queria muito ver Uma família toda De tipo O neném A filha Os avós Todo mundo de Melissa De Flox Acho que ficaria uma gracinha E se ele fosse vivo Com certeza Usaria eu Minha mãe E ele De Flox Com certeza Usaria a família inteira Não só Tal mãe Tal filha Tal mãe Tal filha Tal pai Tal neto E usar todo mundo E usar Flox Ah, e não é só assim Não é só A mini Melissa Que tem Tal mãe Tal filha Para usar igual Tem do Como eu falei Do 28 Até o 33 Também Não precisa ser só Neném Para usar Tal mãe Tal filha Você pode usar A tua filha De 10 anos de idade Que possa Menos Até o 33 Que também tem Várias Melissa Iguais Do mesmo tamanho Se bem que Hoje em dia Tem cada menina Que eu vejo Novinha Que calça Mais que eu Tudo bem Que eu calço 33, 34 É o menor De todos Do adulto Mas Tem muita menina Assim Com 10 11 anos de idade Que tá calçando Tipo 35 36 Caraca Então tá Né Mas Essa fica A minha dica Para as Meninas Que tão virando Mãe agora Ou então Tipo assim Eu Eu não quero ser mãe Não tenho essa vontade Hoje pelo menos não Então Se um dia Tipo Eu for Madrinha Eu colocaria Minha filhada De Tal madrinha Tal Afilhada Entendeu Eu compraria Uma De comprei não Já tenho várias Então eu usaria Com a minha filhada Ela de De mini Melissa E eu De Melissa E eu diria de Melissa Grande Eu acho Que ficaria legal Também Tá gente Esse foi um vídeo Só pra mostrar Assim Dar ideias Pra vocês Disso Pra mostrar Que aí não sabe Que a Melissa Tem isso As vezes Tu vai procurar No Google E não acha E acha Só roupa E tal E outras Marcas Então Pra quem não conhece Melissa Tanto assim Essa é uma dica Bem legal Tá bom Para as mamães Que adoram Essa moda De tal mãe Tal filha Tá faltando tal mãe Tal filho Né De cachorro Eu tô esperando Ainda lançarem A Melissa Pet Caraca Aí eu tô vendo Melissa Pet Vai ficar bem legal Pra cachorro Né Estão aguardando Tá bom gente Um beijo Espero que tenham gostado E mamães aproveitem Que tem muita 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 Melissa Linda Pra vocês aproveitarem Pra você Com as suas nenéns Com as suas babies Com as suas melisseiras Com as suas mini melisseiras Tá bom gente Um beijo Tchau tchau Até a próxima